Antes de começar o vídeo, eu queria avisar que esse vídeo aqui é um pouco diferente, porque eu gravei esse desafio em live. Então comenta aí pra me ajudar a melhorar ainda mais esse tipo de vídeo. E acompanha as lives também, que eu tô fazendo todas aqui no canal mesmo. Segunda, quarta e sexta, a partir das 17 horas. Bom, então é isso. Agora sim, vamos pro vídeo. Salve rapaziada, eu sou o Fake. E nesse vídeo eu joguei Minecraft com um mod, que basicamente troca todos os blocos do jogo. A cada novo mapa, todos os blocos são trocados, então pode acontecer algumas coisas, como por exemplo... A ideia é conseguir zerar o jogo com esse mod na dificuldade hardcore. Já deixa o like aí embaixo, se inscreve se ainda não é inscrito e bora começar esse desafio. Deu certo, mas eu tô a 2 FPS. Eu não consigo nem fechar o mundo, então vou ter que dar alt-F4. Eu não consigo dar alt-F4. Nossa, meu computador parou de responder. Meu jogo, meu jogo crachou, crachou, crachou. Agora sim, coraçãozinho do hardcore, um mundo perfeito pra explorar. Opa, tem madeira aqui, madeira de acássia. Ótimo. As árvores, por exemplo, já são um problema, né? Porque geralmente é assim que a gente começa no jogo, pegando madeira. Só que a madeira virou outra coisa. Eu já tinha testado isso daqui antes, e tem muitas vezes que não tem nem como começar a jogar, porque não tem madeira, tá ligado? A gente realmente deu muita sorte. Beleza, agora a gente já pode começar. O segundo item, né, da lista de quem tá começando um novo mundo é pegar pedra. A gente já não vai ter esse item. Onde que eu vou achar pedra aqui, velho? Na moral. Sabe o que seria muito bom? Eu encontrar uma vila, porque... Olha isso. Tem bastante lugar, ó, que tem esmeralda. Eu conseguiria fazer bastante troca com os aldeões. O problema é achar uma vila aqui, né? Nossa, velho. Olha que esquisito isso. Árvore toda cinza. Parece que a árvore perdeu a coloração, tá ligado? O que é isso daqui? É fornalha? Ah. É um monte de ejetor, velho. Nossa, eu já tô ficando com fome, mano. Beleza. Cadê as galinhas? Cadê as ovelhas? O pior é que eu preciso também de pedra, mano, pra fazer a fornalha, né? Eu vou ter que comer bife cru. Mano, olha isso, velho. Olha isso. É o mar das esmeraldas. Meu Deus. Parece que eu tô num sonho. Quantas esmeraldas. E nem uma pedra, né? Como é que eu vou achar uma pedra aqui? Beleza. Opa, ali tem bioma de cerejeira. Ah. É concreto, mano. Eu jurava que era cerejeira. Isso daqui é muito confuso, cara. Beleza. Vamos entrar aqui, vamos ver o que que tem. Nossa, isso daqui... Ah. É verdade. Isso daqui é bioma de floresta escura, né? Essas árvores assim com o tronco mais grosso e tal. Inclusive, isso daqui é um cogumelo, ó. Porque aqui dentro, ele tá no formatinho do cogumelo. Vamos tentar ir um pouco mais pra longe, porque a gente já tá ficando sem comida. A gente até agora não achou pedra. Rolezinho no pântano. Um cogumelo em cima da água. Eu acho que eu tô vendo bloco de mel. Ou bloco de ouro. Eu ainda não sei dizer. É ouro? Um cogumelo de ouro, rapaziada. O que que tá acontecendo? Meu Deus! O que é isso? A obsidian virou gelo. Não! Eu não tô entendendo nada. Mano, eu preciso de pedra, velho. Não tá dando certo isso, rapaziada. O que é isso? Mano, isso daqui é uma estrutura? Mano, não faz o menor sentido. Então, parece um iglu, mas eu acho que não é. Não, não é um iglu. Mas tem vários. Que bizarro, velho. Na moral, o que que é pra ser isso? Tô chegando na savana. Aqui parece que já tá um pouco melhor. Nossa, não tá nada melhor. É, galera. Eu acho que eu vou ter que resetar o mapa. É, infelizmente, eu acho que eu vou resetar, rapaziada. Uh! Meu Deus! A pedra é vidro. Eu tô de x-ray. Nossa senhora, tá travando um pouco, mas... Ai, tá travando muito. Seria ótimo, né? Só que os minérios também foram trocados. Bom, pelo menos eu sei onde é que tem TNT. Eu sei onde é que tem mesa de encantamento. Tem lava aqui. Eu tô prevendo que esse daqui é mais um mapa que não tem pedra. Nossa, tá travando muito, velho. Tem pedra. A folha da árvore é uma pedra. Eu sou muito sortudo. Ah, não. Não é pedra. Sai. Ai, meu Deus. Tô escutando mais. Pera. Todas. Ah! Meu Deus! Todas as pedras são isso. Não, 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 não. As pedras tá tudo contaminada. Eu não acredito, velho. Eu sou muito azarado. É por isso que eu tô travando. Verdade. Não, não, não. Travou. Tá travando tudo. Não, não, não. Não, não. Não. Não, é a morte mais feia do jogo. Não, não. Por favor, por favor, corre. Meu Deus do céu. Calma, eu preciso sair daqui. Ufa. Ah, deu ruim, né? Deu completamente ruim. Ah, até a terra. Ai! Não, 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 não. Tudo é contaminado mesmo. Mais um mapa que não vai dar certo. Opa. Opa. Cobustone. Não tá infestada. Eu só preciso de madeira agora. Por favor, jogo. Vamos procurar madeira agora. Achei. Ali é madeira. É madeira, eu acho. Yes! É madeira mesmo. Meu Deus do céu. Que sorte. Agora a gente tá indo, rapaziada. Agora vai. Cheguei, cheguei, cheguei na pedra. Boa demais. Finalmente, cara. Yes! Caraca, velho. Demorou duas horas de live pra eu conseguir isso. Careta de pedra. Meu Deus. Que alegria. Eu nunca fiquei tão feliz. Agora é só zerar o jogo, rapaziada. Ah, eu precisava pegar pedra pra fazer pelo menos uma fornalha também, né? Vou minerar essa árvore aqui. Agora começou, rapaziada. Agora começou de verdade o bagulho. Pô, agora a gente já tem comida, já tem pedra. Precisa de mais nada, né? Daqui pra vitória é um passo. Meu Deus, que bloco é esse, cara? É fungo? É fungo do Nether? Tem alguma estrutura aqui, velho. O que é isso? Ah, entendi. Opa, tem um baú. Uma vara de pesca com remendo. Eu vou morrer. Um navio abandonado. Vambora. Tá. Nossa, não tô enxergando nada, velho. Ah, consegui. Bagulho do tesouro. Mapa do tesouro. Meu Deus. Nossa, não tô enxergando nada, cara. Eu preciso de um novo bioma, velho. Alguma coisa diferente. Ah, eu tô indo pro lugar certo. Não, eu tô voltando. Ali tem outro barco. E ali tem um portal abandonado. Mais um mapa do tesouro. Vamos ver ali no portal abandonado. Ah, não. É comand block. Meu Deus. Trocaram a obsidian por comand block. Tem lava ali, mano. Como que isso é possível? Ah, que loucura é essa, cara? Aonde que eu tô, velho? Olha isso. Tem uma camada de ar entre a água e o chão. E eu não consigo colocar nada aqui. Não consigo colocar bloco. Não consigo colocar tocha. Aquilo é uma vila? Ah, é uma vila. Ótimo. Finalmente. Sorte que eu não desisti desse mapa. Nossa, o problema é que eu vou ter que ir pro Nether sem nada de armadura, velho. Ah, tá. Entendi. Vocês também fazem a plantação de vocês em cima da neve? Ó, ali tem baú. Essa casa aqui, essa casa tem baú. Vamos ver, vamos ver. Pão. Não tem golem, não, essa vila? Mano, não tem casa direito, né? Tem uma casa? Você tá brincando, velho. Mano, a vila... Ah, tá. Aqui embaixo tem vila. Ah! Ferro! Achei ferro! Meu Deus! Fala, amigão. Você sabe que vai ter uma briga agora, né? Aê, moleque. Já temos balde. Baldinho tá garantido. E eu vou fazer um escudo com o que sobrou. Ah! Quê? Não. 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 Oi, meu Deus do céu, velho. Eu não tô acreditando. Meu Deus! Não, velho. É inacreditável. Esse jogo é incrível. Eu acho que essa daqui era a parte de pedra da casa do... Mano, eu não sei, na verdade. Agora eu preciso de três ferros. Tenho dois. Uma barra e um minério. Caraca, velho. Como é que eu vou pegar esse bloco de ferro, mano? Ah, já sei. Eu posso esperar ficar de noite. Aí eu coloco um Creeper pertinho daqui, deixo ele explodir e pego o diamante. Nossa, tava com fome, hein? Mano do céu, velho. A sorte que eu dei com essa casinha aqui não tá escrito. Lá em cima o ferro. Aonde? Vocês são malucos. Aquilo ali não é ferro, não. Na montanha. Pronto, subi. Não tem nada aqui, gente. Não tem... Não é ferro, não. Oh, yes! Oh, yes! Vocês sabem muito, família. Nunca mais critico. Agora é só encontrar a nossa casinha premiada, que eu já tô vendo daqui. Beleza. Vamos fazer a nossa picareta de ferro e finalmente pegar diamante. Nossa, tá acabando minha madeira, rapaziada. Preciso de mais madeira. Será que tá bom já, rapaziada? Ou eu pego mais? Ah, 20 bloquinhos de diamante. Eu acho que tá pouco. Ai, meu Deus. Beleza. Bom, por enquanto tá bom assim. Vamos vazar daqui agora. Bom, aqui eu acho que é o deserto. Então, eu vou dar uma volta pelo deserto pra ver se a gente não encontra piscina de lava, tá ligado? Opa, achei até meu barquinho, ó. Que coisa boa. Eu acho que é pra cá. Oh, que isso, que isso? Oxi. Meu bicho começou a puxar o barco. É aqui, meu irmão. Partiu, rapaziada. Nossa. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer do jeito normalzinho mesmo. Porque metade dos bagulhos já tá aqui, tá ligado? Tem água em cima de mim, velho. Que negócio esquisito. Ah, velho. Eu acho que não vai pegar fogo. Porque ele tá mal bugado, ó. Quer ver o que eu vou fazer, rapaziada? Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Se essa lava escorrer, eu tô errado. Eu acho que essa lava aqui não tá escorrendo. Ah, tô errado. Ó. Ó. Que loucura, velho. Mano, isso daqui tá todo bugado, velho. Completamente quebrado esse mapa. Beleza. Calma, acho que assim ele pega fogo, né? Enquanto isso eu vou assando aqui minha comida, velho. Pega fogo, pega fogo. Nossa, eu tô ansioso pra ver como é que é o Nether. Será que não vai pegar fogo, velho? Por favor, por favor. Ah, mano, qual foi, velho? E agora? O que eu faço, então? Mas, mano, ó. Esse bloco devia ser afetado, porque... Ai! Porque a lava tá escorrendo por cima dele, então tá certo. Bom, eu não sei se todo mundo entendeu, mas só pra deixar claro. Por conta do mod, o portal não tava acendendo. A madeira não tava pegando fogo. Eu não sei porquê, mas... Era por conta do mod, beleza? E aí, já que não ia funcionar o portal ali, eu tive outra ideia. Eu vou voltar onde tinha lava, quebrar aquele portal e trazer ele pra parte de cima. Aí, depois eu pego um balde de lava e tento colocar fogo, tá ligado? Mano, o que eu tenho de sorte, eu tenho de azar, né, velho? Impressionante. Como que eu tenho tudo e me falta isqueiro, velho? Meu Deus, que ódio, cara. Que ódio, vou ter que pegar todas essas obsidians na mão. Cara, pior que devia tá funcionando essa parada de pegar fogo. Não tô entendendo, não. Tá, vamos ver se lá em cima as paradas tá pegando fogo. Se tiver pegando fogo, daí eu trago o portal aqui em cima. Se não, nem compensa. Eu acho que deu ruim. Às vezes é só porque não deu tempo suficiente, às vezes demora mesmo. Ah, mano, por favor, velho, funciona. Fazer o seguinte, eu vou... Eu vou ir até naquele bar que eu vou voltar. Ali. Ah, não. Sério, que é só isso? Só um baú, mano, eu não acredito. Ih, não tá funcionando. Ah, não, mano. Boa. Agora eu vou pegar um isqueiro, quer ver? No meio da água vai ter um portal quebrado. Eu vou pegar, vai ter ou uma bola de fogo ou um isqueiro. Aí eu vou ir pro Nether e vai ser lindo. Mano, eu só precisava de um portal quebrado. Acho que é o lugar que mais tem chance de vir em isqueiro, velho. Ou bola de fogo. Vou aproveitar aqui pra pegar um pouco de madeira, fazer uma cama. E aí amanhã nós continuamos. Eu gosto de dormir em cima da minha crafting table. Outra vila, outra vila, outra vila, outra vila. Calma. Vamos ver aqui se tem alguma coisa, por favor. Ah, meu Deus. Ai, ai, rapaziada. Tá difícil, tá difícil. Ah, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei onde é que tem. Eu não tô conseguindo encontrar. Acho que a melhor chance de eu encontrar portal em ruína é no mar mesmo, velho. Não tem como eu fugir disso, tá ligado? É o jeito mais simples. Ali, portal quebrado. Portal quebrado, portal quebrado. Tamo indo. GG. Ai, mano, por favor, por favor. Eu só quero um isqueiro. Ou uma pederneira. Já tá ótimo. Todos torcendo. Um, dois, três e... Yes! Oh, yes. Let's go. O portal de comando de bloco. Prontos. Três, dois, um e... Uh, 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 uh. GG, mano. Tá, agora a gente tem que ver aonde que a gente vai parar, né? Ai, que medo. Que medo. Por favor, no lugar bom, lugar bom, lugar bom, lugar bom. Calma. Não tá travando. Beleza, o Nether tá todo roxo, mano. Caraca, tá muito da hora, velho. Nossa, tá muito bonito, velho. Acho que eu vou levar o portal. Salve, Guest. Por algum motivo eles não tão me atacando. Ah, legal. Parou, 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 parou. Meu Deus, o Nether é feito de mel. Para. Nossa. Netherita. O Nether é feito de netherita, moleque. Não é possível. Meu Deus. Meu Deus. Preciso encontrar uma fortaleza agora. O problema vai ser andar aqui nesse lugar. Quê? Isso daqui é uma fortaleza. É uma fortaleza, mano. Que que é isso, cara? Não me derruba, não. Não, não, não. Meu Deus do céu. Quase que ele me jogou pra fora. Uh, cheguei. Cheguei. Travou. Não, não, por favor. Não me abandona. Tô estando blaze já, velho. Tem um spawn aqui perto. Tem um spawn aqui em cima. Nossa. Trava muito aqui. Ouro. Que isso, que isso, que isso, que isso. Não era, não era um spawner. Era só um. Ah, legal. Virou esmeralda. Tá travando demais. Diamante. Mais um isqueiro, né? Na falta de um. Agora eu tenho dois. Não, essa fortaleza aqui é grande, mano. Deve ter um lugar que tem spawner. Um mísero lugar deve ter. Mano, se pá que trocou o spawner, né? Ai, não. Foi, foi, foi. Uma vara de blaze foi. Eu precisava de escudo, mano. Eu não peguei mais madeira. Não, eu tô sem escudo. Ai, meu Deus. Ele tá travando muito pra eu ficar sem escudo aqui, velho. Por favor, volta. Volta, jogo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem madeira aqui em cima. Nossa, maravilha. Lagou tudo de novo. Tô jogando aos poucos. Deixa eu testar uma parada. Yes! Yes, mano. Beleza, já tenho tudo de netherita. Ah, é, eu tenho que fazer o escudo. Perfeito. Aí, moleque. Agora a gente pode pegar mais blaze. Vamos, vamos. Ué, cadê os blaze? Maravilha. Só uma pausa aqui pra dar uma descansada, né? Lá tem outro blaze. Boa. É isso, é ir caçando os blazes, tá ligado? Meu Deus, cara. Tá muito estravado, bicho. E eu ainda precisava matar a Enderman. Nem vou conseguir aqui. Tá muito estravado. Não, não. Não. Que não? Tô com meio coração, o que é isso? Ah. O lag me matou. Ah, mano. Por quê? Olha isso, não tá nem dando pra renascer. Ah, velho. Ficou muito estravado no nether. 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 Ficou muito estravado no nether.